Em Pelotas, um produtor de pêssego diversificou a produção com o cultivo de milho e investiu em silos para a secagem e armazenagem dos grãos. O investimento deu tão certo que agora o milho já é o carro-chefe da propriedade. Há pouco tempo, a propriedade de Jones era composta apenas pela produção de pêssego. Mas o produtor viu a necessidade de diversificar a produção. Foi aí que veio a ideia da produção de milho. Eu comecei a perceber que na entre safra o valor do milho subia, devido a faltar esse produto aqui na região, então se tornando uma nova alternativa e fonte de renda para a propriedade. Para manter o grão em condições ideais, surgiu a necessidade de construir um local para armazenar o produto, agregando mais valor no período de entre safra. Então daí veio a necessidade de construir um silo armazenador. Mas para guardar o grão também, seria necessário colocar esse grão já seco e limpo no silo. Então daí veio a necessidade de construir um silo secador, juntamente com uma peneira de pré-limpeza, para conseguir guardar esse produto com qualidade até o consumidor final, depois no silencio de safra. E já consegui secar perfeitamente, armazenar o grão com qualidade. E também prestei serviço para o pessoal das redondezas, que também trouxeram o grão para que eu pudesse secar. O serviço de secagem de grãos para produtores da região agregou ainda mais renda ao produtor. O produtor traz o grão aqui, a gente mede a umidade do grão, e aí eu pego em porcentagem depois. Eu seco o grão, ele vem aqui, a gente calcula aí quanto eu vou gastar, eu pego em porcentagem para mim, e o restante ele retorna para a propriedade, então para vender, para o consumo dele. Está valendo a pena então o investimento? Está valendo muito a pena. Hoje, digamos que o milho já se tornou a atividade chefe da propriedade, então o pêssego se tornou uma atividade secundária, então ele vem tomando espaço. Para aperfeiçoar a produção, o produtor participou dos cursos da Emater. Foi através da Emater de Pelotas, o pessoal me passou para o Jefferson, do CETA em Perno do Sul, que me instruiu esse curso aí, de como secar, como armazenar, temperatura, umidade, de sustituir coisas para que o grão esteja em perfeitas condições para o uso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.